Um amigo do rapaz que matou a ex-namorada Ione Novaes em Trindade na semana passada confessou à polícia que foi ele quem atirou contra o colega. Ele disse ainda que não sabia que o amigo iria matar a ex. Quem explica os detalhes desse caso é o repórter Fernando Dantas. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que David Rodrigues vai até a casa de Marcos Alexandre. De lá, os dois que eram amigos seguiram até o local onde Ione Cunha, de 21 anos, e ex-namorada de Marcos, foi assassinada. Segundo o delegado que investiga o caso de feminicídio, no primeiro momento os indícios apontavam para a participação de David no crime. Mas após a condução das investigações, foi constatado que ele não sabia que Marcos Alexandre pretendia matar Ione. Durante o decorrer das investigações, a gente chega à conclusão que o David realmente não tinha conhecimento de que o Marcos Alexandre estava indo lá para matar Ione. Segundo o delegado Arthur Fleury, David também conduziu o carro após ter matado Ione. Em depoimento, ele disse que Marcos estava muito nervoso e os dois chegaram até a discutir. Foi quando Marcos confessou ter assassinado Ione. Logo depois, ele também foi encontrado morto em Abadia de Goiás. Questionado pela polícia civil, David negou o crime no início e apresentou diferentes versões. A pior, como ele era amigo da família, ele não sentiu a vontade de falar que tinha matado o próprio amigo. E com isso, depois, ele percebeu que não tinha como manter essas versões e acabou conversando. O perito criminal que acompanhou as investigações diz que todas as provas apontam para o homicídio de Marcos. Uma reprodução simulada deverá ser realizada para a conclusão do inquérito. A gente vai verificar a plausibilidade dessas versões no exame de reprodução simulada dos fatos. O delegado vai requisitar o exame de reprodução simulada dos fatos e a perícia vai concluir se a versão do David é possível ou não. Trabalho para a polícia, porque já é a terceira versão do David. Trabalho de Marcos